Olá, bom dia, eu sou Carla Vatier, hoje é quinta-feira, 30 de maio. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. A aproximação do Planalto com o Congresso e o Judiciário, em busca de melhorar o diálogo entre os três poderes, continua em mais um Café da Manhã. Setor de serviços, debate com o governo e especialistas, mudanças nos impostos e nas aposentadorias. A Semana dos Orgânicos chama a atenção para a alimentação mais saudável e sustentável. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A aproximação do governo com o Congresso e o Judiciário, em busca de melhorar o diálogo entre os três poderes, continua. O presidente Jair Bolsonaro recebeu logo cedo um novo grupo de parlamentares para um Café da Manhã, lá no Palácio do Planalto. A repórter Gabriela Noronha está acompanhando e tem as informações para a gente. Oi, Gabriela, bom dia. Olá, Carla, bom dia, um bom dia a todos. É isso mesmo, esse encontro terminou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. Também participaram aí do Café da Manhã com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do STF, Dias Toffoli, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni e Augusto Heleno, do GSI. Mas as convidadas especiais de hoje aqui no Palácio do Planalto foram as deputadas e senadoras das bancadas femininas do Congresso. Vamos ouvir um trecho do que o presidente disse no início do encontro. O presidente de vocês quebra gelo, ela nos torna mais humanos e nos faz respeitar cada vez mais. E nos alinhamos nas lutas que vocês há muito tempo travam, de modo que cada vez mais nós possamos conviver em harmonia. Olha, o presidente Jair Bolsonaro vem costurando aí um entendimento entre os três poderes em defesa de uma melhora do quadro político e econômico do país. Para isso, conta com o apoio de todos os setores da sociedade para a aprovação de projetos estruturantes como a nova Previdência, a reforma tributária e também uma nova política nacional de segurança pública. Após a aprovação aí da reforma administrativa, o foco volta agora para a comissão especial na Câmara que analisa a proposta aí da nova Previdência. O presidente, e hoje essa comissão, ela faz uma última audiência pública. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já sinalizou uma possível antecipação do calendário e agora cabe aqui ao governo, ao presidente e à base aliada trabalhar para garantir os votos necessários para a aprovação da nova Previdência. Volto com você do estúdio, Carla. Obrigada, Gabriela, pela sua participação ao vivo com a gente. O setor de serviços, que tem um papel importante na economia, está promovendo em São Paulo um encontro para debater reformas e inovação. Empauta mudanças no sistema tributário e nas aposentadorias. Vamos então até lá, porque Ricardo Ferraz tem os detalhes para a gente. Oi, Ricardo, bom dia. Quem é que está participando? Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Olha, estão previstas as presenças dos secretários ligados ao Ministério da Economia, Marco Sintra, o secretário especial da Receita Federal, e Leandro Rolim, secretário da Previdência. O terceiro fórum nacional do setor de serviços é promovido pela Central de Setor de Serviços e vai discutir as reformas da Previdência e Tributária que estão em andamento no Congresso Nacional. A expectativa é a de que os secretários façam um painel aqui para os presentes, trazendo principalmente informações relacionadas a essas duas reformas e também em relação aos impactos positivos que elas devem trazer para este setor, principalmente na questão do investimento e também da geração de empregos. Atualmente, o setor de serviços é responsável por 70% do PIB, o produto interno bruto, ou seja, a soma de todas as riquezas que são produzidas pelo país. O evento deve acontecer durante todo o dia e, além das reformas, deve tratar também da inovação. Carla. Obrigada, Ricardo. Bom trabalho aí para você. E falamos agora sobre a pauta no Congresso e a corrida contra o relógio para a votação de medidas provisórias que perdem a validade na segunda-feira. Vamos, então, conversar com a repórter Selma Dias. Oi, Selma. Na Câmara, a votação foi pela madrugada, né? Qual foi o resultado? Bom dia para você. Oi, Carla. Bom dia a você e a todos. O resultado foram três medidas provisórias aprovadas, então, pelos deputados. A primeira a ser votada foi a MP antifraude do INSS, né? Que ali traz algumas alterações, faz um pente fino nos benefícios dos segurados, também restringe o pagamento do auxílio-reclusão apenas a presos em regime fechado e também exige o cadastro de trabalhadores rurais. Para essa matéria, o governo fez ontem um corpo a corpo na Câmara, ali, buscando apoio dos parlamentares. A outra medida provisória aprovada trata também, prorroga até 2020 o prazo para o pagamento de gratificações a trabalhadores, servidores e empregados cedidos à AGU, que é a Advocacia Geral da União. E, por último, a terceira medida aprovada trata do programa de regularização ambiental e altera pontos do Código Florestal. Essas mudanças foram polêmicas porque os deputados mudaram regras para a recomposição de áreas desmatadas e aí, apesar da aprovação na Câmara, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já disse que não vai colocar essa matéria em pauta. Então, na sessão que foi convocada para hoje, os senadores vão analisar apenas duas das três medidas provisórias aprovadas na Câmara e que perdem a validade na próxima segunda-feira. É isso, Carla, eu volto com você. Tá certo, Selma, muito obrigada. O IBGE acabou de divulgar o PIB do primeiro trimestre. O PIB, Produto Interno Bruto, é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Marcelo Castilho, direto do Rio de Janeiro. Oi, Marcelo, bom dia para você. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, nesse primeiro trimestre, o PIB divulgado pelo IBGE agora há pouco teve uma retração de 0,2% em comparação ao último trimestre de 2018. Uma queda já esperada pelo mercado que serve mais ou menos para mostrar como anda a nossa economia e serve também de argumentação para o governo federal pedir urgência na aprovação das reformas, já que, segundo o Executivo, as reformas vão fazer com que o crescimento da nossa economia volte a acontecer. Como você falou, o PIB é a soma de todos os serviços e bens produzidos do Brasil. Em 2018, o nosso crescimento foi de 1,1%, somando 6,8 trilhões de reais. A expectativa agora é para saber como vai se comportar a economia daqui para frente, no próximo trimestre. Isso porque a economia brasileira não enfrenta duas quedas seguidas de trimestres do PIB desde o final de 2016. Carla, é com você. Eu sou o Marcelo, pelas suas informações, bom trabalho aí para você. Oportunidade para limpar o nome. Mutirão de renegociação da Caixa vai oferecer condições especiais para quem tem dívidas vencidas há mais de um ano. Luciana Colares, de Holanda, tem os detalhes agora para a gente. Oi, Luciana, bom dia. Olá, Carla, bom dia para você. É isso mesmo, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. A campanha Você no Azul é uma oportunidade de renegociação e liquidação de dívidas de clientes que estão em dificuldades financeiras. E a intenção da Caixa é atingir pelo menos 3 milhões de inadimplentes. São aqueles com dívidas vencidas há mais de um ano. E quem dá mais detalhes sobre esse mutirão é Walter Gonçalves Nunes, vice-presidente de Clientes, Negócios e Transformação Digital da Caixa. Walter, bom dia, obrigada pela sua presença aqui na TV Brasil. Por que renegociar essas dívidas? Nós fizemos uma avaliação e percebemos que tinha um quantitativo muito grande de clientes, tanto pessoa física, mais de 2,6 milhões, como pessoa jurídica, quase 300 mil, que tinham, por algum motivo, ficado em inadimplentes com a gente e perdendo a sua condição cadastral, não podendo mais tirar crédito no mercado. E a Caixa, como é um banco 100% público, entendeu que era melhor a gente fazer uma renegociação direto com esses clientes do que tentar vender esses créditos no mercado. que a gente avaliasse a nossa carteira e desse descontos bastante atrativos. Chega até 90%, mais de 80% das pessoas físicas, elas vão pagar algo em torno de até mil reais. Isso vai dar condições para que elas tenham condições de buscar no mercado novos créditos e sair de financeiras que hoje cobram cerca de até 20% ao mês. Essa é a nossa intenção com essa campanha. E qual é o prazo que esses clientes vão ter para procurar a Caixa para fazer essa renegociação? A campanha iniciou-se ontem, nós vamos ter 90 dias a contar de ontem. Elas podem procurar ou as nossas agências ou mesmo o site da Caixa. Ao entrar no site da Caixa, tem lá o selo da campanha, você no azul, ela clicando lá, abre uma janela, ela pode colocar o CPF ou o CNPJ que já vamos identificar e ver qual desconto que ela tem direito. E o cliente só tem acesso a esse mutirão de renegociação nas agências da Caixa, né? Nenhum correspondente, nenhuma outra pessoa está autorizada. Perfeito. Como falei, ou na agência ou no site ou também no nosso 0800 do site do atendimento ao cliente. Ok, muito obrigada pela sua entrevista. Carla, e para quem quiser mais informações, tem o site www.negociardívidas.caixa.gov.br. Esse que está aí na sua tela. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luciana. O Supremo Tribunal Federal decidiu que grávidas e mulheres que estão amamentando não podem exercer atividades consideradas insalubres. Os magistrados entenderam que a alteração implementada na Reforma Trabalhista viola direitos constitucionais como a proteção à maternidade e à criança. A ação chegou ao Supremo pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Com a decisão, nesses casos, a mulher deve ser realocada para outro tipo de serviço. E se não for possível, ela será afastada e terá direito a receber salário maternidade. Discussões como pontos de parada de descanso nas estradas e uma nova tabela de preço mínimo de frete. Esses são alguns dos itens debatidos entre governo e caminhoneiros que foram tratados no Fórum Permanente do Transporte Rodoviário de Cargas. No encontro, o Ministério da Infraestrutura apresentou as ações já adotadas pelo governo como resposta às reivindicações dos caminhoneiros após a greve do ano passado. Um dos temas mais delicados para os caminhoneiros e os embarcadores, os chamados donos da carga, é a tabela de preço mínimo de frete. Segundo o Ministério da Infraestrutura, em junho será divulgada uma nova tabela, considerando os valores de mercado e as contribuições da categoria. Também em junho, alguns pontos de parada de descanso serão entregues nas rodovias concedidas, cumprindo a exigência da lei dos caminhoneiros. O governo pretende regularizar os pontos de parada informais já existentes. As rodovias, principalmente na região centro-oeste, na região norte, que é a nossa nova fronteira agrícola, a nossa área de produção, onde o Brasil tem expandido a sua população, a sua produção, ainda carece de pontos que hajam efetivamente condições para que eles possam fazer paradas, descanso e continuarem com a viagem segura. Para o presidente da Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga, responsável por 35% de toda a carga movimentada no país por ano, o valor do pedágio e o preço cobrado pelo combustível são as principais dificuldades da categoria. Quem paga o pedágio é o dono da carga, é o embarcador. E para onde que vai este valor elevado que ele paga de pedágio? Para o preço do produto que vai ser vendido do supermercado. A última semana de maio é dedicada aos produtos orgânicos, que cada vez mais são consumidos por quem busca uma alimentação mais saudável. A repórter Cleide Lopes foi até uma fazenda a 70 quilômetros aqui do centro da capital federal conhecer de perto como é feito esse tipo de produção, de forma sustentável e sem o uso de agrotóxicos. Nessa fazenda de 120 hectares há três décadas, toda a produção é orgânica. Antes mesmo do mercado saber que tipo de produção era essa. O empresário conta que tudo começou quando ele foi envenenado com agrotóxicos usados na agricultura convencional. Hoje, com 120 itens entre hortaliças e laticínios, a fazenda é referência nacional em produção integrada de alimentos orgânicos. O empresário garante que além de produzir e vender orgânicos, ele promove saúde e sustentabilidade. Os produtos saem do campo e vêm direto para esse local, onde passam por lavagem, seleção e embalagem. Aqui é observado o código, a rastabilidade, a data, o origem do produto, a qualidade do produto, a embalagem do produto. Então, todos os aspectos. Se não tiver conforme, eu devolvo para trás, vamos refazer ou às vezes até descartar. E a qualidade atestada lá na fazenda é reconhecida aqui pelo consumidor. Qualidade e saúde, desde o plantio até o prato, é o que busca quem compra produtos orgânicos. Nós estamos num momento onde as pessoas realmente querem e se preocupam com aquilo que elas estão ingerindo. Elas até topam gastar um pouco mais para ter saúde, para não ter que ter muito tempo e muito dinheiro para cuidar da doença. Ótima quinta para todos. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri